Salve rapaziada, rapaziades, rapaziados Estamos aí mais uma vez na atividade Bora forrar mais um pouquinho, bora forrar E é isso aí né gente, bora forrar Eu vou começar aqui, vou começar por quem? Vou começar aqui pelo, 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 pelo Vamos pelo Tiger Vamos pelo Tiger, gente A plataforma aí tá boa, tá pagando bem Se quiser aí fazer parte da plataforma Vou deixar o link aí fixado nos comentários Faça parte aí da, dessa boa que ela tá fazendo E bora que bora Bora, bora Bora lucrar Vamos lá tigrinho, vou começar a aquecer esse tigrinho aqui Porque hoje ele tá bom, ele vai pagar Porque eu sei que ele, pai Aí já começou a pagar uma Ixi, boa tigrinho Aí aí o tigrinho já começou numa boa aí pra nós Lançando três cobrinhas Quatro cobrinhas Quatro, cinco, três, seis cobrinhas já lançou Sete cobrinhas Falta mais duas cobrinhas Beleza aí ó Não fechou o pacote Mas o tigrinho já deu um cartão de visita aí pra nós Olha as duas cobrinhas que tá faltando aí Bora então né tigrinho O tigrinho aqui eu acho que ele quer fazer a boa Eu acho que ele quer fazer a boa E vai fazer a boa Lindos, lindos, lindos Bora tigrão, bora tigrão Faz a boa pra nós Que nós vai ficar Coração alegre Boa tigrão Só podia fechar esse pacote aí Que nós já fecha com chave de ouro Bora tigrão Paga Solta Solta a moedinha aí pra nós Solta a moedinha Solta a moedinha aí pra nós Vamos aí Vamos testar o tigrão aqui Uma alegria né tigrão Vai fazer a boa aí pra nós E bora Vamos tigrão Vamos Anima tigrão Solta essa cartinha aí pra nós Boa tigrão Tigrão já mandou vintão aí pra nós Pra Voltar o nosso Valor normalzinho aí Vamos colocar Dei rodadinha aqui Tigrão já mandou um quartezinho aí Boa tigrão Isso aí tá bom hein tigrão Isso aí tá de bom Tá de bom Tá de bom Tudo bom É o tigrão Tigrão tá tudo bom Manda uma aí pra nós Esse tigrão vai fazer a boa pra nós Eu sei que vai Né tigrão Bora fazer a boa Soltou a cartinha o tigrão hein Soltou a cartinha o titi hein Quatro Vamos lá tigrão Cinco Fecha tudo tigrão fecha tudo pra nós Seis sete mais dois tigrão Boa tigrão vamos Boa tigrão Boa tigrão Boa tigrão Boa tigrão Aí tigrão falei que você ia me pagar Manda tigrão mega ganho Manda um super ganho Manda um super ganho Boa tigrão Boa tigrão Olha aí gente Tigrão fazendo a boa Chora não coleguinha Esse tigrão aqui tem dinheiro gente Esse tigrão aqui eu falei tem dinheiro Esse tigrão aqui pô Tá de sacanagem esse tigrão aqui Boa tigrão E soltou mais uma E soltou mais uma hein Bora lá tigrão Fecha tigrão Fecha tigrão Vamos lá Só falta quatro tigrão Falta quatro E fechou Boa tigrão E o tigrão Soltando a boa pra nós Ihuuu Boa tigrão Olha o tigrão fazendo a boa aí pra nós Gente O tigrão fez a boa Banquinho aí já Já tá bombando Gente Que que é isso Tigrão Boa tigrão Eita tigrão do bom Que que é isso Tigrão Tá maluco Tigrão tá com sede de pagar hoje Cara Eu hein Que que é isso tigrão Haja coração gente Haja coração aqui viu Que que é isso tigrão Que que é isso Banquinha tá Daquele jeito Banquinha tá Daquele jeito Tigrão fazendo a boa Tigrão tá bonzinho Boa tigrão Boa tigrão Boa tigrão Tigrão tá Tá animadaço aqui com a gente Pô Eu hein tigrão Tigrão tá Uh Que que é isso Cara Que que é isso Caramba tigrão Caramba Faz a boa aí de novo tigrão Faz a boa aí mais uma vez Não liga não Faz a boa aí Joga uma carta Uma girafa Uma tartaruga Joga qualquer coisa aí Caramba tigrão Caramba tigrão Tigrão forrou Forrou lindos aqui Tigrão Boa tigrão Esse tigrão tá pagador Hoje hein Esse tigrão Tá pagador Hoje cara Olha isso Fala gente Pega a estratégia aí Tenta fazer Faz com cautela Tigrão paga Ela é bonzinha Tigrão solta a moeda Tá de sacanagem Olha isso aí Que beleza de tigrão Que beleza de tigrão Rapaz Que beleza de tigrão Ele tá com vontade de pagar o tigrão Tá com sede de pagar o tigrão Que que é isso gente Boa tigrão Boa tigrão Só alegria Só alegria no tigrão Aqui pô Só alegria no tigrão Só alegria Só alegria Só alegria Só alegria É gente Olha Acho que tá bom Boa tigrão Que que é isso cara Esse tigrão tá Tá malucão Esse tigrão aqui pô Tigrão Tá malucão Esse tigrão aqui Esse tigrão Ficou maluco Cara Eu ia encerrar Aqui nos quinhentão Aqui Mas tigrão Tá maluco Tá maluco Então Paga né tigrão Maluco Só paga Só Caraca Cara Esse tigrão Que malucão Tigrão Tigrão malucão Olha Quase fechou laranja Aqui ainda Fecha laranja Aqui Olha Que que é isso tigrão Tigrão tá maluco Aqui gente Tigrão tá malucão 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 Tigrão Viu hein tigrão Viu hein tigrão Que que é isso Gente Vou parar por aqui Vou parar aqui no No quinhentão Aqui Acho que já Já deu a boa Pra nós aí A forrinha de lei E é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Forrada Gigantesca E até o próximo vídeo Valeu Tigrão T у T Obrigado.